E a pergunta é a seguinte, pra onde nós brasileiros poderemos zarpar nas férias de dezembro e janeiro? A Carnival já divulgou-se a retomada dos cruzeiros pra julho no Caribe e no Alasca, que tá mó papapá com relação a vacina ou não vacina. E tem duas novas famílias de navios que foram anunciadas essa semana. E também o Morgan, um vlogger, acabou de sair de um cruzeiro, então tem muita novidade que eu vou falar pra vocês sobre isso. Como é que foi a experiência dele de navegar? Acho que pela terceira vez. Mas antes disso, roda a vinheta! Salve Marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares. Sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo. E agora tô com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve Marujos, tudo bem? Eu quero dar boas-vindas a quem tá começando a seguir a gente agora. Nosso Instagram cresceu consideravelmente, assim com o nosso YouTube. E é você que assiste a gente aí, muito obrigado. E muita novidade nesse vídeo de hoje, espero que vocês fiquem até o final, porque os dois destinos que nós vamos poder navegar nas férias de dezembro e janeiro é o Brasil e a Patagônia. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco, porque agora eu tô ansioso pra falar pra vocês que tem duas famílias novas de navio aí. Uma delas é da Disney, o Disney Wish, que é um navio da Cinderela, assim que está sendo lançado. Você entra no lobby do navio, você já tem a Cinderela, que é uma das princesas mais charmosas da Disney. E tem também um escorregador que você desce do main lobby e vai pro Kids Club. E tem também o toboágua, que ele é todo fechado e ele vai contando uma história. Então não é um simples toboágua que sai pra fora do navio, que eles fizeram isso há mais de 10 anos. Assim como o MSC Preciosa, que tá de volta na temporada brasileira. Outra família de navio muito legal é o Norwegian Prima, que é um navio robusto. Um navio, parece que é um navio que tomou esteroide. Ele é todo assim robusto, monocromático. Vou ver se eu consigo deixar uma foto dele aqui pra vocês. Um azul assim, uma coisa meio monocromática. Ainda não tem imagens de dentro dele, mas eu achei um navio muito bonito. E ele tem aquela aerodinâmica do bico ser reto, assim como nos navios da Costa. E também no navio da Scarlet, da Virgin, que ainda não é muito comercializado aqui no Brasil. Que é uma companhia de cruzeiro que só tem um ou dois navios a ser lançados agora. Que é só pra adultos. Então é um novo design. E aí, vocês sabem como é que começou esse design? Alguém pode me contar que eu ainda não consegui descobrir? Uma outra grande novidade é o Morgan. O Morgan, que é um vlogger alemão-americano. Ele é o único assim conhecido, que a referência que dá pra ver é que ele tá navegando. Ele é o terceiro cruzeiro que ele faz nessa época de Covid. E é um cruzeiro que não exige vacinação, mas exige exame, etc. E uma coisa que chamou muita atenção dele é o tanto que os navios estão vazios. Ele fez, na hora do embarque, assim, ele tava no deck das piscinas. E já era mais ou menos 15, 15 da tarde. Geralmente os embarques são encerrados 15 e 30. Aí ele chegava, assim, no deck das piscinas, filmando. Ele olhava, olhava assim, gente, tá parecendo um navio fantasma. Eu não vejo ninguém aqui. Aí, de repente, apareceu um casal. E no decorrer da viagem, ele filmou e mostrou que realmente o navio estava muito vazio. Com a taxa máxima de 50% de ocupação. A Carnival, então, tá retomando os cruzeiros agora em julho. A gente frisa muito aqui, porque a Carnival é muito conhecida no Brasil, mas ela é a maior do mundo, sabe? Ela é bem americana e agora vai estar parcelando seus cruzeiros. Antes a gente tinha que comprar à vista. Então, o interesse pela Carnival era muito pouco. E todo mundo fica sempre esperando o que a Carnival vai dizer. Que ela tá quase que mineira, igual a gente aqui em Minas. Muito pé atrás. E fala só quando todo mundo já falou. Tá sendo um comiqueto. E ela finalmente, ontem ou antes de ontem, ela divulgou que vai começar a zarpar de Galveston e também da Flórida. E vai depender do governo americano e do governo canadense pra zarpar com o Carnival Miracle pra fazer cruzeiro Alasca no final do ano. É, Alasca que foi um destino severamente afetado com a Covid. Porque se ninguém for navegar lá agora, tem muita gente que depende do turismo de cruzeiro e vão ficar navios por duas temporadas. É uma situação séria a do destino Alasca. Porque depois a gente vai querer ir pra lá e vai fazer o que? Se o pessoal já não tá lá mais e não tá tendo condições de sobreviver e manter todos os atrativos prontos pra gente sempre de maio a setembro. Bom, WPCruzeiros.com, tá vendo aí ó, uma nova camiseta em comemoração a retomada dos cruzeiros destino Brasil. Temporada Brasil, né? 21, 22. Aí eu fiz nessa cor, cor de rosa. Fiz também no laranja florescente. Fiz também na nossa tradicional cor verde limão do nosso site. E também pra dar uma neutralizada aí, que tem gente que gosta, é a branca. Nós temos tamanho G, M, Baby Look G, Baby Look M. Então faça já o seu pedido. E também, fiz também, e pelo incrível que pareça, ficaram bem confortáveis, são as máscaras. Então espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês viram, mas esse design aqui, ele é emborrachado, tá vendo? Ela é meio que em alto relevo. Então ficou muito legal, isso foi uma exigência minha. Eu sou meio, sou arquiteto, gente. Eu fiz arquitetura, não sei se vocês sabiam disso. Então eu sou meio enjoado com isso. E também, na hora que você pedir uma camiseta pra gente, vocês vão ganhar o livro de dobrar toalha origami, que eu fiz à bordo da Príncia, já tem vários anos. A gente dá pra quem compra o cozeiro com a gente. E eu vou dar também pra quem quiser, pra quem quiser comprar uma camiseta nossa, vai receber em casa, que ele ensina, que ele mostra o passo a passo, ó, de como fazer bicho origami. São vários. Vocês que já navegaram com a gente, ou já foram atendidos pela Aval. A Aval é a nossa, vamos chamar assim a Aval, não a nossa princesa. Mas é aquela que faz parte, que é a princesa do navio, né? A Aval é o nosso braço direito e ela foi a única que permaneceu na BP. As outras, a gente teve que... O cruzeiro foi severamente afetado. Imagina, 14 meses, tudo parado. E a gente só tá na remarcação. Então, com a ausência da Aval, eu queria pedir pra vocês, como ela já divulgou, mandou individualmente. Tem poucas cabines, acho que faltam só 12 ou 15. Então, agradeço aí vocês a estarem aguardando ao retorno da Aval, que ela ganhou. Deu a luz, sábado, retrasado. Hotel, hotelzinho lindo, maravilhoso. Fui lá ver, tudo cabeludinho. Nossa, não há graça. Então, a parte de atendimento, de fazer vídeo e postar e estudar conteúdo pra divulgar pra vocês, ficou tudo no meu colo. Então, o que eu tô fazendo, eu tô fazendo esse vídeo bem cedo de manhã, já organizando a parte de iluminação, o roteiro, como falar, né? Pra ficar mais fácil pra vocês e mais fácil pra mim e não ficar um vídeo muito longo. Então, aí depois eu já começo o atendimento a partir das 9 horas. e eu já pego o pedido de vocês, inclusive vou deixar o link aqui abaixo, que facilita muito pra gente. E, consequentemente, melhor atendimento pra vocês, que é por ordem de chamada, é a melhor, é a grande coisa, é a melhor coisa que existe, né? Então, vocês fazem o pedido no link aqui no YouTube e é o link da nossa bio, ou bio, não sei como é que vocês entendem lá no Instagram. É muito mais ágil, mais prático e mais rápido do que se você chamar a gente pelo WhatsApp. Mas também, quem não sabe, chama no WhatsApp, vai aparecer o link automaticamente no WhatsApp. Você clica no link, já faz seu pedido ali, não precisa já ter os cruzeiros escolhidos. Pode ser até mesmo poder chamar pra gente bater um bate-papo sem ser uma cotação de cruzeiro, mas ali a gente segue a ordem de chamada. Beleza? Agradeço muito. Bom, consequentemente, todo mundo vendo aí que tá tendo retomado os cruzeiros nos Estados Unidos, finalmente, e isso é de grande referência pra nós brasileiros e pra nossa Anvisa também. Então, os pedidos, graças a Deus, os cruzeiros cresceram. Acho que a gente tá quase que voltando ao normal. E aí, a Val deu a luz e aí eu tô, assim, atolado de trabalho, graças a Deus. Mas eu vou ter que dar uma pausa na nossa super séries aí, vocês que estão no Instagram e vendo aqui os vídeos também aqui no YouTube, é que a parte que a gente tá fazendo super séries segunda, terça, quarta e sexta, eu vou ter que diminuir bastante o número disso aí, até que a Val volte para a BP Cruzeiros. E o Tel esteja plenamente saudável e pronto pra dar um tempinho pra sua mãezinha dedicar a vocês, Marujas e a BP Cruzeiros. Com relação a pra onde nós brasileiros poderemos navegar nas férias de final do ano e de início do ano, é o verão brasileiro. Então, resta pra gente o que há de melhor que eu acho que pra mim, acho que a grande oportunidade pra vocês é dar uma chance pros cruzeiros Patagônia. Patagônia é aqui pertinho, é um cruzeiro de 14 dias, oferecidos pela Princess, Roland América, Celebrity, Norwegian e outras companhias de alto luxo. Alguns desses roteiros pegam a Antártica, então você que tá aí economizando e ficou esse tempo todo sem viajar, eu acho que é uma grande oportunidade fazer um cruzeiro desse. Pra mim, dos maridos do mundo que você vê geleiras, vê pinguins, vê os estreitos, os fiordes, o Chuaia, que é maravilhoso, é fenomenal, eu adoro a Patagônia. E também a temporada brasileira que tá com a pegada super diferente com cruzeiros arpando de Maceió, mais opções arpando também de Salvador e também agora pela primeira vez nós vamos ter dois mega navios super novos, um deles vai ser lançado aqui no Brasil, que é a Costa Toscana e o MSC Seaside, que é o irmão do MSC Civil, tudo bem que não é o Grandiosa, que realmente é uma decepção, MSC, ó, puxar a orelha de vocês, por que que não vai trazer o Grandiosa pra cá? Mas o Seaside, que deve ser ligeiramente diferente do Civil, vale a pena conhecer, você que são fã da MSC. E também o Toscana, que vai ser inaugurado dia 26 de dezembro. Eu vou estar presente nos dois, eu acredito que eu vou estar fazendo o MSC Seaside na saída dia 11 de dezembro e o Toscana no dia 2 de janeiro, porque final de ano é difícil também ausentar. Bom, é isso aí, Marujos. Muitas novidades da ABP, camiseta, a nossa aval que vai estar afastada aí por cinco semanas e também a suspensão parcial das nossas super séries de destino, portos, navios. Ó, o melhor dessas super séries que eu tô gostando muito é o Mapa Mundi de Portos dos Cruzeiros, no Google. Se você quiser, vou deixar o link aqui também, tá no nosso vídeo, você vai direto no mapa, mas até agora nós cadastramos ali só três cidades do destino Alasca, mas vamos colocar o todo aí, há mais de 200, 237 portos que nós temos cadastrados no nosso site. Beleza, Marujos? Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, dá um joinha, que é a mesma coisa que aplaudiu. Falou, ô Bernardo, beleza, gostei. Então, dá um joinha, que isso é muito importante. E se você não se inscreveu no canal e quer saber de notícias de cruzeiro e dicas de um tripulante, que eu fui tripulante por muitos anos, vale a pena você conferir. Então, clica aí pra você se cadastrar, se inscrever no nosso canal. Beleza, Marujos? Até!